E olha, vamos agora ao vivo com o repórter Francisco José, ele vai trazer informações de uma cratera que se abriu embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, a conhecida ponte da Frey Sarafim, no centro sul de Teresina. Um carro já teria até caído por aí, né Francisco? Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Exatamente, essa ocorrência foi no final da tarde, o veículo passava pelo local onde foi registrado esse afundamento aqui de uma das vias da Marechal Castelo Branco, bem embaixo aqui da ponte JK. Bom, de acordo com informações de colaboradores da S-Trans, que faz aqui, que esteve mais cedo aqui no local para fazer o isolamento desse trecho específico, A Carla Salles, em contato com a nossa reportagem, que é gerente de operações de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans, informou que, após o registro dessa cratera, a Águas de Teresina foi acionada pela própria S-Trans para tomar as devidas providências em caráter de urgência. E a Águas de Teresina, inclusive, já enviou, se comprometeu a mandar equipes aqui até o local e já fez o envio. Esses trabalhos ainda não começaram, mas já tem aqui operários que atuam na Águas de Teresina. A gente observa aqui, vou pedir para o Josué Mello mostrar novamente a cratera, Isso aqui é uma tubulação desse sistema de esgotamento sanitário aqui de Teresina, portanto, deve ter necessariamente a intervenção da concessionária Águas de Teresina. Tem, inclusive, água aqui, a gente observa, Aline, que é uma espécie de vazamento verificado aqui nesse ponto. Tem bastante água e é importante destacar também aos condutores, aos motoristas, aos motociclistas, que, por exemplo, fazem uso da ponte JK e que costumam usar essa descida, essa alça de acesso aqui à Marechal Castelo Branco, ela já foi isolada pela S-Trans. Então, nesse momento, não é permitida, por exemplo, a descida de carros da ponte JK para fazer aquele contorno ali em frente à Agespisa e acessar a Marechal Castelo Branco exatamente por conta dessa cratera. Isso não está sendo feito. A área aqui no entorno da cratera também foi isolada para sinalizar aos condutores que passam aqui pela região e, evidentemente, evitar novos acidentes. Então, os operários da Águas de Teresina já foram acionados. Eu conversei agora há pouco também com a assessoria da Águas de Teresina, que informou que esses trabalhadores foram acionados, enviados até o local. E essa operação deve começar já nos próximos minutos, no sentido de resolver aqui esse problema verificado no final da tarde desta terça-feira, aqui nesse ponto da Marechal Castelo Branco. Aline. Obrigada, Francisco. Portanto, fica o aviso aí para os condutores, para quem está passando aí embaixo nesse momento. Vai passar amanhã também buraco gigantesco que deve atrapalhar o fluxo dos veículos. Até mais, Francisco. Fisco.